Hoje eu vou trazer um quadro aqui no canal que é o teste de honestidade Pode ser que tem pessoa que devolva e pode ser que tenha pessoa que não devolva esse dinheiro aqui E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu vou trazer um quadro aqui no canal que já faz muitos dias que eu não trago Que é o teste de honestidade Pra quem não sabe o jeito que funciona esse quadro aqui no canal Eu vou explicar aqui pra vocês rapidinho, pra vocês entenderem o que vai rolar nesse vídeo Vocês estão vendo que eu tô com esse dinheiro aqui na mão, né? Parece um bolo de 50, só que por baixo, vocês vão conseguir ver aqui, ó Banco Central da Venezuela, dinheiro vende venezuelano Só que aqui tem 50 pila, entendeu? Então se alguém roubar esse dinheiro aqui, ó, eu já perdi 50 E como que vai funcionar? Eu vou sair daqui de casa, vou levar meu cameraman junto comigo E vou com essa moto aqui, que é uma BMW R1200 E aí rapaziada, eu vou ficar por perto da moto Esperando passar alguém ali por onde que eu vou estar E na hora que estiver passando alguém, a gente vai pegar esse dinheiro E vai simplesmente fazer isso Soltar no chão e ver o que as pessoas vão fazer Se a pessoa vai ser honesta, vai me pegar o dinheiro e me devolver O cachorro já tá querendo pegar o dinheiro Ou se a pessoa vai pegar o dinheiro e vai sair correndo Pode ser que tem pessoa que devolva e pode ser que tenha pessoa que não devolva esse dinheiro aqui Porque isso daqui, mano, parece ser tipo uma quantia de dinheiro muito grande, né? Aqui parece que tem o quê? Uns 10 mil, 5 mil reais Por aí, tá ligado? Por aí Então, tenho certeza que vai ter gente que vai cair nessa e vai tentar se dar bem Porém, a pessoa vai se dar mal, né? Porque a gente vai estar filmando Então rapaziada, vamos começar Vamos fazer esse teste de honestidade hoje Tô saindo aqui de casa Tô indo com a moto, com esse dinheiro aqui E desejem boa sorte pra gente Quem quiser mais pegadinhas igual essa Tem que se inscrever no canal E ajudar a meta de likes ser atingida Que é de 100 mil likes Beleza? Bom, chega de enrolação Vamos pegar e entrar em ação agora Bom, rapaziada Chegou a hora da gente começar a fazer nosso teste de honestidade O dinheiro tá aqui A moto tá aqui paradinha Mano, vamos ficar aqui Vamos dar um tempo, tá ligado? Vamos ver se vai passar alguém Que vai ver meu dinheiro caindo do bolso Caindo desse jeitinho aqui E se a pessoa vai pegar Se a pessoa vai ser honesta Se a pessoa não vai ser Hoje é dia de fazer teste de honestidade aqui A motoca tá aqui Vamos pegar e vamos esperar E seja o que Deus quiser E lembrando Se você quiser mais teste de honestidade igual esse Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar o like Que ajuda a gente demais Beleza? Rapaziada Tá vindo um cara E eu acho que vai ser a primeira pessoa Que a gente vai testar, tá ligado? Vou soltar o dinheiro aqui Quente Ó, caiu Já caiu o dinheiro Vou mexer no celular Não dá Caiu o dinheiro Acho que não é meu não, hein? É seu, cara Eu vi que cai do seu bolso Caiu agora? Caiu Você tem certeza? Isso, tava tirando o celular Que é o do seu bolso Caramba, mas É seu sim Nossa, é o dinheiro Que eu tinha sacado no banco Dez mil reais tem aqui Caramba, mas como que você vê Um dinheirão desse cair no chão E não E não pega? Porque eu já cheguei a perder as coisas assim também E é foda É Se você pegar e não devolver Eu sei como que é, entendeu? Pegar e não devolver É tenso mesmo, hein? Mas obrigado pela sua honestidade aí, cara Valeu Ó, obrigado mesmo É difícil encontrar pessoas assim, viu? Sério Outro dia eu perdi um dinheiro Eu perdi Eu acho que era uns dois mil reais Tinha acabado de receber o pagamento E, meu Perdi Nunca mais achei Né? Ó Você tá ajudando demais Ó Toma aqui, ó Cinquenta reais aqui pra você Aí, ó Cinquentão Não, pode ficar com ele Pode ficar Pela sua honestidade isso aí Pela sua honestidade Eu tava precisando de um dinheiro Pra comprar Fá uma semana Que o meu filho não tomar leite, cara É Vai ajudar bastante Aí vai lá Toma cuidado, né? Deixar a criança sem leite não, né? Valeu Ó Que isso Vai lá, ó Usa com responsabilidade, hein? Porque honesto você é Vai lá, meu querido Obrigado, hein? Aí Valeu mesmo Tá vendo, gente? Ó Tem pessoa Honesta, tá ligado? O cara ali foi honesto Ele devolveu o dinheiro Falou comigo, entendeu? E pelo jeito Ele tava precisando Vocês viram ele falando ali Que ia dar leite pro filho dele e tal Mano, é bom saber Que a gente tá ajudando Pessoa honesta também, né, mano? Porque o cara foi muito honesto Ele merece uma ajuda Tá ligado? Agora Eu vou continuar Vamos ver se vai passar mais alguém Pra gente fazer esse teste E pra gente descobrir Se vai ter mais pessoa Honesta Igual o cidadão ali Que acabou de passar aqui Vamos continuar aqui E seja o que Deus quiser Mano, vamos continuar Vamos em busca Das pessoas honestas Dessa cidade Vamos que vamos Rapaziada Vai passar mais uma pessoa aqui E acho que agora é a hora certa Tá ligado? Ó Devolveu o dinheiro Vamos fingir que ele tá mexendo no celular Ritinho Ritinho Não passa lá Ô, 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 ô Cê Cê tem um minutinho? Não, papai Viu? Eu tava passando aqui agora, moço Eu acabei de sacar o dinheiro ali no caixa ali E eu não tô achando esse dinheiro no meu bolso Cê não viu nenhum dinheiro cair no chão aqui, não? Não, não, parceiro Nenhum dinheiro Nenhum dinheiro Rapaz, meu, eu acabei de passar no caixa eletrônico Eu saquei 10 mil reais 10 mil reais Eu tenho quase certeza que caiu aqui, ó Eu vi que cê passou aqui agora Cê deve ter derrubado em outro lugar Porque eu não vi dinheiro nenhum, não Cê não viu nada? Não vi nenhum dinheiro Rapaz, meu, o dinheiro tava no meu bolso aqui agora Tenho certeza que o dinheiro caiu aqui, ó Cê tem que ir aí Cê tem que ir, peraí, rapaz Eu acho que cê viu esse dinheiro, sim Cê não viu dinheiro, não, não Ah, como que cê não viu o dinheiro caiu aqui? Cê passou Eu tô falando que eu não vi dinheiro Porque eu não vi dinheiro Cê passou aqui na hora que o dinheiro sumiu Parceiro, parceiro, não mexe o louco, não Cê acha que eu vou o quê? Cê é policial Cê tô falando que eu não vi dinheiro Porque eu não vi dinheiro Cê não viu nenhum dinheiro caído aqui? Rapaz, ó Vou te falar bem a verdade, então Eu sei que cê tá com dinheiro Vai falar que cê não tá com dinheiro Eu não tô com dinheiro nenhum, não Cê tá com dinheiro Eu tô com dinheiro Cê tá com dinheiro Você tá com dinheiro, sim Você é policial pra casa agora Não sou policial, mas eu posso provar que cê pegou Eu vou provar, porque tem uma câmera aqui no capacete, aqui, ó E aí, cê tá com dinheiro ou não tá? Com dinheiro, toma essa porra, então Ladrãozinho Aí, ó Cês tão vendo, gente? O jeito que é? Olha lá, ó Tá tudo aqui no chão, ó Dinheiro tudo aqui caído, ó Aê Dinheiro, dinheiro Ainda bem que isso aqui não é de verdade, tá ligado? Ainda bem que isso aqui não é de verdade Mas, ó Mano, cara Pilantra sem vergonha, tá ligado? Pilantra sem vergonha O cara pegou o dinheiro E ainda quer entrar num debate ainda com nós, tá ligado? Quer provar que tá certo Mano, como que pode existir pessoa desse jeito? Me fala Me fala Como que pode? Rapaziada, cês têm que se inscrever no canal Pra gente continuar testando e trolando esse tipo de gente, tá ligado? Porque eu sei que cês gostam E eu também tô adorando essa série Então, se inscreve aí E deixa o like Vamos bater aqui, ó Cem mil likezinhos nesse vídeo, hein? Conto com vocês Rapaziada, tá vindo uma menina Mano Vou nem pensar muito, ó Joguei o dinheiro Vou esperar aqui Eu deixei? Você deixou cair Você tem certeza? Sim, absoluto Pô, mas Nossa, é o dinheiro que eu tava pra Pra comprar um negócio lá pra minha casa Acabei de sacar esse dinheiro Eu já tava esquecendo Nossa, eu nem tô Eu tenho que tomar cuidado a próxima vez Deixei cair Deixei cair aqui? Isso Nossa, mas obrigado De nada, meu bem Nossa, cê é honesta, hein? Uma mulher honesta, ó Cinquenta reais Obrigada Não, pega, fica Obrigada Não, pode ficar Aceita você me levar pra dar uma volta na sua moto Ah, quem sabe em qualquer hora não vai, né? É que eu só trouxe um capacete, ó Ah, que pena Se eu tivesse outro capacete Eu ia levar você pra dar uma volta Porque não é qualquer pessoa que pega Dez mil reais, né? E devolve, assim, do nada, né? Não Eu sei pegar uma moto Dinheiro Hã? Dinheiro Não, mas é uma moto top Gostou? É uma R1200 Quando vai me convidar pra levar uma moto? Ah, não sei Se eu tivesse outro capacete aqui Eu ia levar você pra dar uma volta, moça? Oh, tem que ser agora Agora, mas que jeito Se eu sair com você na garupa, assim Vou levar a multa da polícia Não vai dar certo, não Ah, mas o portátil tem adrenalina Você vem aqui direto? Sempre que eu tô passando aqui Qualquer hora nós se encontro por aqui Eu levo você pra dar uma voltinha A nossa no WhatsApp, então, é mais fácil Que a gente já troca uma ideia Ah, então tá Só porque você foi honesta, hein? Fala pra mim aqui Não, não Ah, como que você chama? Mayara 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 Maraíza? Quem der, hein? Oi? O povo não quer ver com vocês? Não Não pode estacionar a moto aqui, será? Eu acho que não Mas obrigado, hein? De nada Obrigado mesmo Nós estamos aqui Nossa, que sonhos bonitos você tem Qualquer coisa eu te dou um toque Você achou bonito? Achei muito bonito Você me deixa sem graça, moça Você não quer o dinheiro aqui pra ajudar? No ônibus, sei lá, no carro, na gasolina Pode ficar tranquilo É Mas beleza, então obrigado, hein? Obrigada a eu Me chamo lá, tá? Eu mando a mensagem Pode deixar Obrigada Rapaziada Vocês estão vendo, mano Do jeito que é A menina Humilde pra caramba, tá ligado? Humilde pra caramba Só que Ela gostou da moto, hein? Caramba A menina gostou da moto O cara que eu não sei se achou Quem ele tava procurando Mas enfim Humildade Honestidade É o nome disso, mano Pessoa honesta, tá ligado? Que devolveu o dinheiro E além de tudo Ainda nem aceitou 50 reais Que eu ia dar 50 reais pra ela Então você vai vendo, mano Como que a pessoa é honesta, gente Como que a pessoa é honesta E é isso aí, né? Vamos daquele jeito Daquele jeito Vamos continuar testando as pessoas Se vocês gostarem Eu trago muito mais vídeos Igual esse Beleza? É, rapaziada Já voltamos pra casa Mano, vocês viram a pegada que foi? Vocês viram que hoje, né? A gente encontrou pessoas boas no caminho, né? Pessoas boas Aquele rapaz O primeiro, né? Ele pegou o dinheiro Me devolveu na mó bondade O cara super humilde E teve também Um pilantra, né? Sempre tem um pilantra Toda vez tem uma pessoa Pra tentar pegar E levar o dinheiro embora, mano A pessoa tenta pegar o dinheiro Na cara de pau Sai fora, tá ligado? Só que a pessoa Não imagina Que a gente tá filmando Que tem câmeras ali Naquele lugar E é aí, mano Que o bicho pega, tá ligado? Agora uma coisa, né? Eu não sei Se eu vou pegar e mandar Uma mensagem pra aquela menina Porque a menina Ela se apaixonou em mim, mano Ela queria andar de 1.200 De qualquer jeito Só que Não é bem assim, né, mano? Tem que ser com calma Essas coisas, né? Tem que ser na paz, tá ligado? Bom, não sei, mano Comenta aí o que vocês acham, tá ligado? Que eu vou estar de olho Em todos os comentários Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Não esquece de se inscrever Pra você acompanhar Os próximos vídeos Que estão por vir Porque aqui no canal Tem vídeo meio-dia E seis horas da tarde Todos os dias Então se inscreve aqui Ativa o sininho de notificação Pra você ficar ligado E também Não esquece de deixar o like Que ajuda muito Bom, gente Por hoje é só Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau